Sexta-feira começando maravilhosa, por quê? Por quê? Transferban corintiano, oh maravilha! Fala galera, rubro negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário. Porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Faça igual a FIFA, é rapidinho, papum! E deu! Assim é, galera! Bom, bora começar então com as notícias. Ex-cria do Ninho, hoje joga no Fulham da Inglaterra e não é que ele pode voltar para o Brasil? Rodrigo Muniz, galera! Desde o ano passado, o jogador vem apresentando um bom futebol no clube inglês. Assim sendo, chama a atenção do mercado mundial, não é verdade? Mas tem um time aqui do Brasil, o Cruzeiro, que está de olho. Aliás, não é a primeira vez que o Cruzeiro olha diferente para esse jogador. O Garnizé também há pouco tempo estava interessado. O detalhe é o seguinte, amigos. Para trazer o cara de volta, o Fulham pede 20 milhões de euros. Tem contrato? Até 2026. Eu não sei se nesse jogador o Flamengo ainda tem ou não participação. Depois até preciso dar uma olhada nisso. Aliás, eu procurei, mas não achei nada. Mas eu acredito que o Flamengo ainda tem um pedacinho desse bolo. Independente de qualquer coisa, ele já meteu a multa lá no alto porque não tem interesse nenhum em negociar o atleta. E caso realmente o Cruzeiro queira, vai ter que desembolsar valor total. Mais ou menos como a gente faz quando quer contratar alguém, né, galera? Caramba! É. Bom, galera, e seguindo com as notícias ainda ontem, falamos da lesão de Davi Luiz aqui no canal. E não é que ele e também Alexandro podem reforçar o Flamengo no jogo da Copa do Brasil? Pois é, meus amigos. Na atividade de ontem, os dois treinaram normalmente com o grupo e tem grandes chances de serem relacionados para esse jogo de domingo. O Alexandro vinha com um desconforto na coxa e foi desfalque no Flamengo tanto contra o Juventude quanto contra o Internacional. Já o Davi esteve ausente lá em Porto Alegre por conta de dores bilateral no tendão e também no tornozeiro. Caso consiga se recuperar 100%, o Alexandro é o favorito para assumir a titularidade contra o Atlético Mineiro. Por outro lado, o Davi deve continuar como reserva, já que na lista de Felipe Luiz ele tem sido quarta opção. Atrás de ninguém mais, ninguém menos que Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Bom, vamos ver como vai ser o treino de hoje, né? Ah, com certeza. Me preocupa o Felipe Luiz querer inventar. Léo Ortiz, ele não joga na posição que jogou contra o Internacional. Por favor, não dá para fazer engenhoca. Outra coisa. Davi está voltando absolutamente natural. Não me assusta, porque reumatismo é uma coisa que vem e vai. Coitado do Davi. Ah, mas não é, não é. Continuando com as notícias, quem aí não tem saudades de Pablo Mari? Particularmente, eu tenho saudades do time de 2019 inteiro. Que coisa fantástica. De cabo a rabo, né? De cabo a rabo. Não tiro nem coloco ninguém. Aí, depois que foi negociado para a Inglaterra, o jogador passou por alguns outros clubes e hoje está no Monza, da Itália. Como rendeu, inclusive, dinheiro para o Flamengo, não é verdade? Não é verdade. Agora, devido até ao histórico do jogador atuando pelo Flamengo, aliás, 2019 é sempre um marco para tudo que se fala de futebol dentro do Brasil nesses últimos anos. Tem clubes interessados na contratação do jogador repatriá-lo. Hoje, ele está com 31 anos de idade e detalhe. Vem impressionando o futebol dele na Itália. Isso faz com que Internacional de Porto Alegre e o Transferban Paulista estejam interessados na contratação do jogador. Por enquanto, eles estão que nem aquelas televisão de cachorro, né? Está lá o franguinho rodando e eles só podem olhar. Pelo que a gente sabe, não vai poder contratar ninguém. Que delícia! Sendo assim, não se assustem. Se, de repente, Pablo Mari defender algum clube dentro do Brasil na próxima temporada. O interesse existe. Bom, galera, e seguindo com as notícias, bora falar desse assunto aí que agitou a web. A FIFA puniu o Corinthians nessa quinta-feira com o Transferban. Por conta da dívida do clube de 6,9 milhões de reais com o ex-zagueiro da equipe Balbuena. De acordo com informações que constam no site da FIFA, a punição começou a valer ontem, dia 31. E será válida pelas próximas três janelas de transferências. Ou seja, até meados de 2026. Portanto, caso o clube paulista queira comprar Hugo Souza, precisa aí resolver essa pendência. Ou então, o goleiro pode voltar para o Flamengo ou o Flamengo negociá-lo com outro clube. Pretendentes, o Flamengo já tem. O grupo City demonstrou interesse no goleiro. Inclusive, o Flamengo chegou a receber alguns contatos deles. No entanto, os investidores lá estão esperando um desfecho nessa situação com o Corinthians para dar continuidade ou não nessa negociação. Vale lembrar, amigos, que o Hugo está emprestado ao Corinthians até o fim desse ano. E eles podem exercer a opção de compra até o dia 30 desse mês de novembro. Caso não consigam adquirir o goleiro, o grupo City pretende sim fazer uma investida. O Flamengo nessa situação está tranquilo. Aguarda aí um desfecho da situação do Corinthians com a FIFA. E caso eles não consigam comprar o goleiro, o Flamengo não vê problema nenhum em abrir negociações com o grupo City. Também não é para menos, né? E eu adoraria ver isso acontecer. Nossa Senhora! De verdade. Adoraria. Seria a cerejinha do bolo. Amigos, a situação é mais ou menos a seguinte. Ontem, o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana. Eu costumo falar nas lives que eu não assisto a esse tipo de competição. Mas ontem eu precisava torcer por raça. Pagou língua! Vocês não têm noção de quanto eu fiquei feliz com o que aconteceu ontem. Eu não. Eu e mais de 50% do país tenho certeza. Até porque, depois que o Flamengo foi eliminado da Libertadores, numa coletiva que o técnico corintiano deu, ele falou o seguinte. A gente tinha sido eliminado e tinha um confronto com eles pela Copa do Brasil. É. Nós temos que nos preocupar e nos programar. Afinal de contas, estamos em três competições. De repente, o Flamengo tira eles da Copa do Brasil. Ficaram com duas. Agora, o Racing tira eles da Sul-Americana. A Série B dos torneios da América do Sul. Ficou uma competição. E nessa uma competição, ó, soa. Porque a coisa está complicada e eles correm risco de rebaixamento. Portanto, pagaram com a língua. Inclusive, o Marinho, ex-Flamengo, fez questão também de tirar um baratinho nas redes sociais com relação à desclassificação corintiana. Paga! Chupa a gambasada! Assim é. Continuando com as notícias, galera. A decisão contra o Atlético Mineiro, ela está começando a aquecer. De tudo quanto é lado, o que se vê são declarações e, óbvio, motivação de cada um dos clubes para buscar a conquista desse torneio. Do lado do Flamengo, o jogo do Maracanã, a expectativa é de 60 mil torcedores. Ainda tem ingresso. Por culpa única e exclusiva do Flamengo, que colocou o valor dos ingressos lá nas alturas. Do Garnizé, já está tudo vendido. 45 mil ingressos. Jogo é dia 10, hein, galera? Tem um dirigente, aliás, o dirigente de futebol do Atlético Mineiro, que falou sobre a expectativa. Segundo ele, respeito ao time, atenção, tudo isso deve ser levado em conta. Que não vê a hora das duas finais serem realizadas. Isso é normal. E teve outro que também falou ontem. Leandro. Quem se lembra do Leandro? Para mim, o maior lateral da história do Flamengo, sem dúvidas. Ele, que viveu aqueles anos 80 gloriosos do time comandado por Zico, disse o seguinte, numa frase curta. Ganhamos muito em cima deles. E realmente, naqueles anos, eles brigavam, batiam, mas não ganhavam nada. E assim continuará sendo. Beleza? Muita sorte ao nosso Flamengo. Vamos ganhar o primeiro título na casa do Garnizé. Estreia com chave de ouro. Opa! Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Ah, muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Um excelente dia a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Sem transfer ban, amigos e amigas. Tchau, tchau.